Salve galera, beleza? Aqui é o Dinossauro e hoje eu vim fazer um teste de velocidade nos videogames. Vocês sabem aí galera, que a época de CD foi a época mais difícil aí em termos de velocidade, né cara? Tinha aqueles loadings, carregamentos do CD, né? Que demorava demais, né pessoal? Quem lembra aí do Neo Geo CD, cara? Que nossa! Você colocava o jogo pra rodar ali e muitas vezes dava tempo de sair no banheiro pra você tomar um café pra depois você começar a jogar, né? Depois teve a época de PS1 também, que tinha muitos jogos que demorava pra barrinha encher até você jogar. Agora pessoal, saiu o PS5 aí, que simplesmente ele não tem aquela barrinha de carregamento. E também o Nintendo Switch, pessoal, que não tem também essa barrinha de carregar, né cara? Não tem load em alguns jogos, né? Alguns jogos tem, outros não. E tô aqui pessoal com o famoso Mega Drive também, que é um dos videogames mais rápidos, né? Que tinha aquela polêmica na época, né? Que a Sega tirava sarro da Nintendo Que o Mega Drive usava o Blast Processing, que era o processador mais rápido Que não dava slow, né? Que não caía FPS nos jogos Que não dava aquelas tremidas, né? Que falava que o Super Nintendo dava Mega Genesis tem o processador de bruxo, Super Nintendo não tem Então, o que fazer o processador de bruxo? E, uh, o que se você não tem o processador de bruxo? Então, galera, bora testar aí qual desses videogames é o mais rápido, hein? O PlayStation 5, o Mega Drive ou o Nintendo Switch? Bora lá, galera! Quem curte vídeo assim, já deixa aquele like, hein? Beleza? Tamo junto, bora lá! Bom, galera, começar o teste aqui, vamos começar pelo Mega Drive, né, pessoal? Vamos aí, vamos ligar o Mega Drive aqui Vamos lá, pessoal! Um, dois, três e já! Ligamos o Mega Drive aí Vamos lá, um Um, dois Três Quatro Cinco Cinco segundos, galera! Eu já tô jogando, ó! Olha aí, ó! Liguei o videogame Cinco segundos, eu já estou jogando aí, galera! O jogo Sonic 2, hein? Bora lá! Agora Vamos ligar aqui o Nintendo Switch, hein? Bora lá, galera! Ó! Liguei o Nintendo Switch aqui Como vocês podem ver, hein? Beleza! Tá valendo, hein, galera? Ó! Vou colocar o jogo do Mario Odyssey, hein? Vamos lá! Vamos ver quanto tempo Vai demorar pra mim começar a jogar E? Tá valendo! Super Mario Odyssey! Pronto, galera! Tô jogando, hein, pessoal! Pelo que eu fiz a conta aqui, galera Deu aproximadamente Quinze segundos Já estou jogando um jogo do Mario aí, ó! Valeu de ser! Lembrando que já tava salvo também, né, galera? Já tinha um salvo aqui, já! Relaxa! Dá pra jogar dois também? Mas mesmo assim, galera Só pra vocês verem aí Que demorou Um pouquinho Mais que o Mega Drive, né, pessoal? Então bora lá! Agora, pessoal Vamos fazer o teste aqui Com o PS5, hein? Vamos lá! Liguei o PS5 Vocês podem ver aí Beleza! Vamos lá, galera! PS5 Vou colocar num jogo Que já tá instalado, beleza? Que é o jogo do robôzinho Que já vem Com o PS5 É um jogo exclusivo Só pra gente ver a velocidade Então vamos lá! Ligou! Valendo, hein? Tô contando tempo já, hein, galera? Vamos lá! Já tô no jogo do robôzinho Já cliquei Asteo Play 1 Vamos lá! Já até peguei uma continuação também, galera Ó! Só pra ficar mais rápido Então vamos lá, galera! Já estamos jogando o jogo aí, ó! O jogo do robôzinho Asteo Play 1 Então, galera! O que vocês acharam aí, pessoal? Pela minhas contas O Mega Drive foi o mais rápido Segundo Foi o PS5 Achei que o PS5 Foi um pouquinho mais rápido Que o Switch, viu, mano? Mas vamos fazer o último teste aí, galera Pra não ter choro, né, cara? Senão Sempre tem uma galera aí Que vai Que vai reclamar Então vamos desligar o Vamos desligar o PS5 aqui E vou desligar O Nintendo Switch também, galera Beleza? Ó! Desliguei os dois aí E vou apertar na mesma hora, hein? Pra ligar aqui Vamos lá Então vamos lá Aqui já liguei O Switch já ligou também Vamos lá Eu vou pôr aqui no Mario Strike Beleza Ó, deu uma carregadinha O Mario Strike O PS5 já ligou Não Ei, caraca Teve problema de usuário aqui, galera Jogo rápido Vamos pro jogo É, duro Que eu tô com o botão só Beleza Perdi o X aqui Então vamos lá Aqui tinha que escolher também, ó E por enquanto o Playstation O Playstation aqui tá aparecendo a apresentação também, galera Então não vai E aqui tô escolhendo os times também, ó Não começou ainda por causa disso Ei, cara O capitão tá escolhendo Vamos lá Igual ela tá indo, galera Tem um certo carregamento, sim, ó No Switch, ó Mas é bem pouco Olha aí Já estou jogando E aqui, galera Também, ó Prestação lá no PS5, ó Já tá rolando já também Então, galera Vamos pôr aí empatado O PS5 e o Switch, beleza? Porque cada um tem seus Tem que começar o jogo Tem que iniciar Praticamente o PS5 E o Switch É praticamente a mesma velocidade, ó Vou colocar o Mario Kart 8 aqui Vamos lá O Switch aqui Ó, já demorou um pouquinho, né, galera Pra essa tela de início aqui, ó Teve um carregamentinho ali O PS5 e o PS5 Até se pôr o Smash Bros, galera Vamos lá Tem mais um carregamentinho Ó, tá carregando o jogo aí Essa tela de logo E já estamos no jogo, galera Super Smash Bros, aí Do Switch Vamos entrar em outro jogo Só pra fazer o... Acabei apertando o Start aqui, ó Vamos entrar em outro jogo No PS5, galera Vamos 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 colocar o Elden Ring aqui, ó Beleza Elden Ring Não é exclusivo, né, galera? Tô usando o leitor dele Por tá usando o leitor Talvez seja um pouco mais Mais lento, né E não é um jogo exclusivo É um jogo multi-plataformas Mas como vocês podem ver, ó Tem essa intro Já vou pegar um carregamento Aqui também, ó Olha aí, galera Como vocês podem ver, ó Jogo que usa Medium Já tem aquele carregamento Mais demorado Olha lá, ó A barra de carregamento Apesar que é tão rápida Que você nem... Então tá aí, galera, ó Tô jogando já no PS5 Essa aqui é minha build, ó No Elden Ring Tá bem tosca, né Olha o escudo A arma Essa espada aqui Que eu tô usando E ó a máscara Parece um zumbi, né Meu personagem Então é isso aí, galera Isso aí foi o teste De velocidade Do PS5 Contra o Mega Drive E contra o Nintendo Switch, hein, galera? Como vocês podem ver Que o videogame aí Mais antigo Levou vantagem Em vista dos consoles Mais novos, né? Lembrando, galera Que esse aqui é um vídeo Só por curiosidade mesmo Que os videogames mais novos Mais modernos Tem o sistema operacional A gente entende Que demora um pouquinho Pra acionar O sistema operacional Pra abrir o sistema operacional Então é mais um teste De curiosidade, beleza? Então é isso aí, galera O famoso Mega Drive Levou vantagem, hein, galera? Quem diria, hein Um videogame lançado Nos anos 90, hein Levaria vantagem Visto no PS5 Em relação ao Nintendo Switch Também, hein, galera? Comenta aí O que vocês acharam, galera? Vocês têm raiva Da demora aí? Vocês gostam de ligar O videogame e já jogar? Ou vocês têm paciência, né? Pra estar esperando O carregamento Eu lembro na época De Playstation 1 3DO também, galera Demorava demais, cara Eu lembro que eu jogava Na locadora 3DO, Playstation 1 Neo Geo, então, galera Vocês sabem como que é O Neo Geo CD É muito demorado, né, cara? Eu estive na locadora Tenho ele agora aqui Mas tem que ter Muita paciência, né, galera? Pra esperar o macaquinho Ficar jogando as As bolinhas lá, né? Então é isso aí, galera Esse aí foi o teste Espero que vocês tenham curtido E quem curtiu Deixa aquele like Faça um comentário O que vocês acharam E se você é novo Aqui no canal, galera Se inscreva aí Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui Falou, até a próxima Abraçozinho Tchau Tchau Tchau